Bom dia, boa tarde, boa noite Quarta-feira, dia 17, 2 de fevereiro Vim aqui pra dar uma dica bem rápida de freestyle Mas que se você levar essa dica séria por meses, por anos Você pode sair de um estado que você não conseguia nem rimar no improviso E você pode passar a ser um exinho rimador Então, roda a vinheta Hoje em dia, com tantas batalhas virtuais, reais Tantas competições O pessoal começa a improvisar num nível alto muito rápido Tipo, mano, o pessoal não é nada e de repente, pá, tá rimando muito, né? E, pô, eu vi vídeo de galeras, de caras, de pessoas Quando eles não rimavam nada e, tipo, vídeo quando eles estavam rimando muito E é legal ver que, mano, essa transformação existe, né? As pessoas, às vezes, vê esses caras rimando muito E acham que, tipo, ah, não rimam muito como uma pola, não rimam muito como uma winnet Então, tipo, então não é pra mim Só que acontece que você precisa começar devagar Você primeiro começa e depois você cresce no que você começou E o pessoal quer começar grande Então, uma dica muito simples Começa a praticar Nunca fez rima? Começa a praticar a capela Começa a praticar rima na capela Né? E o que seria uma rima capela? Seria a rima sem beat Sem batida Você vai contar o tempo, mais ou menos, do compasso Da batida na sua cabeça e vai rimando E qual é a grande sacada de rimar a capela pra aprendizagem? Que você pode determinar, mais ou menos, o espaço Entre um verso e outro E você pode mudar o fluxo, de repente E você não tem essa prisão, né? E uma coisa que ajuda também Uma coisa que ajuda também Quando você tem dificuldade de manter o sentido do freestyling Quando você tem dificuldade de manter o sentido do freestyling É começar essas rimas na capela Contando o seu dia a dia Né? Então, por exemplo Se você vai contar o seu dia O que acontece? Você já tem o contexto ali Você já tem uma história meio amarrada ali Que você não pode sair daquilo Então você já sabe o que você vai falar Sem a batida Você é que determina o fluxo de palavras Você é que determina o flow Então Você já vai treinar com um contexto Muito concreto Que é o que você fez no dia E sem o grid ali Da batida Te empurrando Porque o beat Ele é um O beat é como se essa parede E começar a ser a vir pra frente Em direção a outro Entendeu? Ele não para Independente se você atropeçar ou não Então Se você começar a fazer essas duas coisas Hoje Mano Em uma semana Você já vai estar criando coisas absurdas Se você levar isso aí durante um ano Não que você precise de um ano Só arrimar a capela Mas se você passar um ano Também arrimando a capela Quando você chegar no beat Você vai estar Sambando No beat Então vou te dar um exemplo Como eu acabei de acordar Vocês devem ter percebido Eu vou descrever o meu dia de ontem A capela sem beat Então vamos lá Ontem mais um dia Acordei com alegria Eu não queria acordar com agonia E eu falo pra você Que é a primeira vez Que não tem carnaval no Brasil Quem diria Mas sorria Siga trabalhando Eu siga improvisando Me mano Sempre criando Fiz edições Mandei e-mails Até atendi o cara do correio Não lembro nem a hora que ele veio Mas se ele não viesse Ia ficar feio Eu fui até o banco Eu fui correndo Me exercitando Aproveitando o ar livre Pra treinar o meu calibre E conservar a musculação Que um dia eu tive Musculação não Musculatura Eu cuido do meu corpo Mas eu também cuido da cultura Eu fui me alhar Fazer umas barras Eu gosto de fazer força E ser sensível Como quem toca a guitarra Na volta Voltei correndo Pois eu tinha aula Com os meus alunos Chegamos aqui Um absurdo Já liguei o PC Peguei uma garrafa d'água E eu dei uma aula pra eles De pirar-se-cabar Cada um estava em outro lugar Uns em SP RJ BH Também teve até os caras lá do Ceará E o consultor de rima Assim não sei aonde vai parar A aula foi massa Foi sobre isso Mas não foi a de graça Fizemos exercício quase duas horas Quem nunca rimou Estava até rimando na hora Olha só como isso revigora Essa semana é difícil A próxima a gente estoura E assim ao passar dos anos Aumentando os planos E a ideia a gente elabora Melhora Constrói Então a gente vai Porque o tempo só corrói Então melhora pai E melhora até se você cai E para ter aula comigo Basta ter uma conta de wi-fi Mas o wi-fi não é conta A internet é uma conta Que você paga Assim a sua mensagem Que se propaga Nunca apagar Então vê se você entende Essa mensagem é infrada Prática Não importa o lugar O negócio é sua Prática Para você melhorar Então começa a rimar Sem beat Contando o seu dia a dia Como se isso fosse um hit Isso pode ser Um antecessor Daquilo que você vai viver Com esplendor Parece que não Mas o exercício tem valor E se pode ser um motor Então vem a todo vapor Você vai começar A ter noção de ritmo Noção de tempo Onde você pode Mudar o esquema de rim E já partir para outro Se você errar O esquema que você estava pensando Como que você Usa outra palavra E vincula Com a anterior E cria um esquema novo Que parecia que já tinha sido criado Mas na verdade Você errou o esquema E resolveu fazer Uma coisa na hora Eu vou dando um exemplo aqui Por exemplo Faz esse exercício Que eu te falei Surprenda-se Manda o vídeo para mim Surprenda-me Então eu estou rimando Surprenda-se Com surprenda-me Mas vamos supor Que eu não achasse a palavra Eu já tivesse falado Surprenda-se E eu não achei a palavra Então eu poderia fazer algo Tipo assim Faz esse exercício de rima Surprenda-se Aí eu não estou achando Outra que é tipo Surprenda-me Então eu vou mudar Com o esquema de rima Das palavras que vêm anterior Por exemplo Faz esse exercício de rima Surprenda-se Entra no clima Sem batida Olha só que ele dá Liga Então eu vou fazendo A minha rima E aumentando o meu olhar E a perspectiva Sacou? Eu falei né Faça um exercício de rima Surprenda-se Aí eu peguei A palavra que veio Antes de surprenda-se E construí o esquema A partir dela Entendeu? E se eu errasse Eu poderia fazer o esquema A partir de outro Por exemplo Faça esse exercício de rima Surprenda-se Entra no clima E assim que a gente vai O exercício nunca cai Fazendo minha rima Em cima da batida Ou melhor sim A batida Ou pior Ou sei lá É sangue, suor e lágrima Pega na prática É minha didática Nunca pode ficar com a mente estática Fazendo uma rima Ela é performática Tá vendo? Você já vai incorporando Então é importante Nesse exercício Você não só É importante você não só ficar Preso A terminação Como prestar atenção Em todas as palavras anteriores Pois todas têm seus devidos valores Pois você pode criar seus esquemas Com as palavras anteriores E aí quando você aprender No a capela Que todas as palavras Que você está utilizando Não só as terminações Podem vir a fazer parte Do seu esquema de rima Você vai começar a fazer O seu freestyle com atenção Pensando Mano Se eu errar aqui Tem anterior Ele tem anterior Ele tem anterior Ele tem anterior Ele tem anterior E cada uma A hora que você está prestes a errar Você pega um gancho anterior Nessas palavras Constrói um esquema novo E a partir desse esquema novo Você não vai só usar Essas palavras de terminações Você vai usar várias outras De construção De construção Que também vão abrir Teias Vão abrir teias de possibilidades Caso você erre Então acaba que Vai ficando meio que Impossível de você errar E você ter consciência Disso que eu estou te falando aqui É o que eu fiz você sentir No corpo Naquele exercício A arte de não rimar Aquilo é para você ver Que não tem não rima Uma hora vai tudo rimar Só que Por que eu faço exercício Eu não conto para vocês Disso que eu estou contando hoje E falo para vocês Simplesmente para não rimar Para tirar a pressão de vocês De que tudo tem que rimar Na terminação Na hora certa No lugar certo Não Só que se eu falar isso A pressão continua Então eu criei uma pressão contrária Que é Não rimar E aí vocês Com a pressão Com o objetivo de não rimar Vocês percebem que tudo rima E Essa é a lógica Desse exercício a capela Você perceber que Em alguma hora No seu esquema de palavras Tudo pode rimar Desde que você esteja disposto A não parar A continuar E olha Olha só Eu rimei sem querer agora E você vai ver Que depois que você faz Esse exercício Você começa a rimar muito Sem querer Sem ter intenção Você começa a rimar demais E outra coisa também Você começa a A escutar rimas Em vários lugares Onde você vai Você começa a Puta Identifiquei uma rima aqui Então a dica de hoje É essa Faz essa prática Com calma Sabe Tenha só duas preocupações Conta o seu dia Ou conta uma coisa Que você já Que você já sabe Uma coisa que você leu Conta isso Para você mesmo Rimando Para um amigo E E rime Sua preocupação É contar algo E rimar Não tem preocupação Com o beat Com o tempo Com o esquema de rimar perfeito Só rimar Você vai ver Como que você vai melhorar Pode pá E se você conseguir Se você puder fazer isso Em roda Com dois Com três amigos Agora a gente está Na pandemia Mas de repente No discord E tal Você pode Fazer esse exercício Em fila Um vai pegando O gancho do outro Então O seu amigo está rimando Aí ele parou Para pensar Você já entra No lugar dele E continua O outro já entra No seu lugar E o freestyle Ele nunca cai E aí você já entra Numa outra dinâmica Que é Um respondeu Estímulo do outro Ah Você falou da família Falou do cachorro Você já Faz um complemento E aí A gente vai chegar Depois No segundo nível Que é o que? Fazer a mesma coisa Porém agora A gente vai buscar Por efeito Nas rimas Rimar já está fácil Falar de vários assuntos Já está fácil Agora é como falar disso Com punch Com efeito Com punchline Beleza? Se inscreva no canal Ativa o sininho E o mais importante Isso não é o mais importante O mais importante Você quer ser foda? Você quer ser pá mesmo No rap? Se inscreve aí Na semana Da jornada do MC A próxima é dia 22 de março Se inscreve aí É um mini curso Online gratuito Que Que antecede A jornada do MC Grégora Que é o meu curso Fechado E se você tem Muita pressa de aprender A hora que você Inscrever também Você já cai também Na página do Jornada do MC Gravado Que é um outro curso Mais simples Que você pode adquirir A época que você quiser Certo? Tamo junto Acompanha aí Nas redes No Instagram As redes Estão todas aí Dia Domingo agora Dia 21 Eu vou lançar Meu primeiro clipe Desse ano aí Fica ligado Tudo vai passar É o nome da faixa E Tamo junto Deixa eu ver Se faltou alguma coisa Bom Vou fazer o seguinte também Cara Quer andar Com quem Quer aprender Com quem está Na mesma fase Com você Vamos fazer o seguinte Então Deixei também O link de um grupo Aí no Na minha bio Na minha descrição Ou bio Você vai cair No meu link Linktree Que tem todos Os meus links Um deles aí É o link do grupo Do WhatsApp Aí do pessoal Que fala sobre rap Que pratica e tal Deixa aí pra você também Tamo junto Boa quarta pra vocês Nóis